Em planos futuros, né? Como são eles? Ah, nesse caso, eu ganho uma notoriedade positiva com tudo isso. Eu me candidato a deputado federal. Pelo meu estado. Você tem algum partido? Não, não tenho ainda. Um partido definido. Algum partido te chamou? Segundo o advogado, teve um partido, mas não me recordo qual agora. Mas era um partido de centro, não era nem direito, nem esquerda. Mas atualmente, não sei no futuro, se eu fosse me candidatar hoje, seria para o partido de esquerda. Fala, meus queridos. Sejam todos bem-vindos aí. É muito bom estar com você. Foi muito bom hoje de manhã, lembrando a você que todos os dias, às 6 da manhã, começamos o dia com o pé direito. Estamos naquele propósito, todos os vídeos em 22 minutos. Número bem sugestivo aí. Você consegue ficar 22 minutos com a gente? Então, vamos direto ao assunto, que não temos muito tempo para perder, né? Tiro no pé. Esse raquezinho da Vaza Jato, ele foi o maior tiro no pé. É aquela coisa que a gente sempre vê acontecendo nos últimos anos. Eles têm aquela bomba, bombástico. Agora o Bolsonaro cai. É isso, é aquilo. Aí a pepezada toda volta para o grupo de WhatsApp. Fala da joia, fala do cartão, fala disso, fala daquilo. E não sai de um tiro no pé. Mais uma vez foram desmascarados. O negócio ficou tão feio que eles agora começam a falar da joia de novo. Porque o hacker já acabou, acabou. O hacker vai dar outro depoimento, porque o depoimento que ele deu foi totalmente contraditório. A mentira. Ele mentiu em todos os lados. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Cara, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal. Dá o seu joinha. Compartilhe com seus amigos. Vamos chegar ao maior número de pessoas possível. Porque aqui é o lugar que quando você está meio perdido, você entra no nosso canal e você respira fundo. E você entende o que está acontecendo. Entendeu? É isso aí. 22 minutos de pressão. É só pá, 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 pá e acabou. Pessoal, não esqueça. Se você quer ajudar a gente, grupo de membros. Entra no clube de membros aí e dá uma força pra gente. Compartilhando sempre é bom. E entra no nosso grupo de WhatsApp. Lá a gente bate papo. Você pode me perguntar algumas coisas que você tem alguma dúvida que a gente não pode aqui, porque aqui não temos muito tempo, né? Então vamos direto ao assunto, sem muito lero-lero. Olha esse vídeo aqui do Nicolas. O Nicolas falou umas coisas aqui interessantes que eu quero compartilhar com você. Olha só. O incrível hacker. Que de manhã estava todo saltitante, feliz, respondendo a todas as perguntas da esquerda, mas que de repente na parte da tarde não responde a ninguém mais da direita. É a famosa testemunha seletiva. A esquerda, eu tenho certeza que está completamente decepcionada. Miraram em um poderoso hacker e acertaram no emissinal do careca. Só falta falar, só falta falar, só falta falar que levou o Bolsonaro para um lugar especial, para pessoas especiais. Por favor, toma vergonha aqui, porque aqui não é brincadeira. E além de mentiroso e um conto mais criminoso, porque a mentira é a sua profissão, eu quero mostrar aqui a verdadeira intenção desse homem que está aqui. Passa para mim, por gentileza, o vídeo aí alto, para a população do Brasil ver o porquê que ele está aqui. Porquê que foi todo esse teatro que ele está aqui hoje, a CPMI. Tudo não passa apenas de uma questão eleitoral, no fim das contas, por incrível que pareça. Tem planos futuros, né? Como são eles? Ah, nesse caso eu ganho uma notoriedade positiva com tudo isso, que eu me candidato a deputado federal. De meu estado. Em caso eu ganho uma notoriedade positiva com tudo isso. Olha, com certeza absoluta, o partido do PT, eles estão procurando pessoas com essa qualidade, com essa qualificação, né? O cara que roubou e mentiu a vida toda. Um criminoso de carreira. Certamente você tem o perfil que muitos petistas gostam. Porque vários petistas lá no grupo de WhatsApp começou a tê-lo como herói. O cara, o criminoso, virou herói. Herói petista, né? É o que eu estou falando para você. Vamos lá. Você tem algum partido? Não, não tenho ainda. Um partido definido. Algum partido de chão? Segundo o advogado, teve um partido, mas eu não me recordo qual agora. Mas era um partido de centro, não era em direita e em esquerda. Mas atualmente, não sei no futuro, se eu fosse candidato para hoje, seria o partido de esquerda. Então, quer dizer que o senhor, o senhor advogado, faz uma defesa em prol, uma propaganda de um livro do Lula, em que inclusive isso seria destinado para o senhor. O senhor vota e faz campanha para o Lula. O senhor conversa com a Manuela Dávila, do Partido Comunista do Brasil. O Glenn Greenwald, que inclusive é uma pessoa de esquerda, diz que o seu discurso não é confiável. Ou seja, nem a esquerda mesmo acredita em você. Você tem uma coordenação com 44 vítimas por estelionato. E agora, meus senhores, agora, notícia quente aqui. Após Polícia Federal avaliar contradições, Hacker Delgatti vai prestar novo depoimento. Sabe, amanhã, se prepara. Sabe por quê? Porque o senhor vai ter que prestar contas às mentiras teatrais, inclusive com o colunio de deputados da esquerda com o seu falso testemunho. Ninguém aqui é otário para poder, na hora que uma pessoa de esquerda pergunta para o senhor, o senhor responde, fala, é bem intenso. Aqui você tem um ponto interessante. Você sabe que a esquerda não tem escrúpulo. Então, o que acontece? Eles estão dizendo que, por exemplo, o presidente Bolsonaro não poderia ter se encontrado com esse Hacker, porque ele é uma pessoa do mal, porque ele é o malvadão, que ele é ruim. Verdade. Eu concordo que o Bolsonaro, um dos erros do Bolsonaro é ser uma pessoa muito boa, é ser uma pessoa muito humilde. E, às vezes, com essa humildade, com essa ser uma pessoa boa, ele deixa com que todo mundo se aproxime a ele. E, nessa posição de liderança, infelizmente, vivemos no mundo de muitas pessoas que são aproveitadores. Então, a gente precisa dar distância. O presidente Bolsonaro, ele deveria ser uma pessoa que não deixasse se aproximar tanto dele. Mas uma pessoa boa deixa as pessoas se aproximarem. Mas sabe o que é interessante? Todos os deputados ali, a maioria dos deputados ali petistas, todos se aproximando ao Hacker. Quer dizer, eles podem. Não tem nada de errado ver a Dávila junto com o Hacker. Não tem nada de errado ver pessoas do PT junto com o Hacker. Não tem nada de errado nenhum político de esquerda estar junto com o Hacker. Mas se Bolsonaro estiver junto com o Hacker, tem que ser alguma coisa. Entendeu a jogada? Então, é claro que eu concordo que, realmente, Bolsonaro não deveria estar junto com essa pessoa. A Carla Zambelli cometeu um grande erro e não entendeu. Caiu numa armadilha, foi enganada. Ela foi enganada, né? Ela foi iludida. Porque o cara é um petista. O cara tá aí, ó, dizendo que quer ser um deputado, quer ser um candidato, quer ser alguém de esquerda no Congresso. E falou que vota pro Lula, falou que apoia o Lula, todas essas coisas. Então, a Carla Zambelli deu mole de ter levado ele até o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro ter se apresentado com ele não é crime. Não é crime. Porque vários de esquerda se apresentaram. Durante toda a CPMI, tinham pessoas ali de esquerda orientando os advogados do próprio cara. Então, a gente sabe que isso aí é mais uma narrativa. Mais uma narrativa que acontece. Vamos lá. Mas quando alguém de direita pergunta o senhor, o senhor permanece calado. Que tipo de pessoa que você é? Quem acha que o senhor vai enganar? A esquerda toda quase que ovulando. Acabamos com o presidente. O Bolsonaro acabou nada. Só mostrou mais uma face de uma pessoa que tá a serviço da esquerda. E agora eu te pergunto, né? Que provavelmente o senhor vai ficar em silêncio. Vamos ver se o senhor vai ter coragem de me responder. Quando o senhor disse que foi contratado, né? Pra poder pegar uma urna e conseguir ali hackear e mostrar a fragilidade das urnas. Afinal de contas... Aqui, pessoal, o que acontece? A jogada da esquerda era trazer esse cara, inventar esse monte de mentira. E por que você fala que é mentira, Fábio? É bem simples assim. Vamos lá. Porque aqui a gente vai em fato. Vamos buscar numa matéria de esquerda. Por que não, né? Vamos na matéria de esquerda? Vamos lá pra esquerdária não dizer que a gente tá vendo coisa de direita? Vamos lá. Globo. Advogado... Olha aqui, ó. Advogado de hacker diz que há provas de encontro com Bolsonaro, mas que é impossível comprovar conteúdo de conversa. Peraí, como é que é? Há provas de que houve o encontro, mas é impossível comprovar o conteúdo. Ou seja, é crime se encontrar com essa pessoa? Então todos ali da esquerda que se encontraram com ele são criminosos? Não, não é crime. É algo que eu acho que é um erro. Enfim, é um erro. É um descuido. Mas isso não é crime. Então se não é crime, o que tem a ver se encontrar com ele? Ah, mas nós não temos provas. Não tem provas? Então vocês vão numa CPMI falar esse monte de asneira e não tem prova. O batom na cueca não está. Mas de acordo com o espetista, Bolsonaro já caiu, tinha que sair dali preso, o que é isso, aquilo, aquilo. E muitas pessoas no grupo de WhatsApp apavorados, já pensando que é o... Pessoal, pessoal, bota o pé no chão, galera. Não tem prova nenhuma. É o presidente Bolsonaro, a palavra do presidente contra a palavra dele. E, por exemplo, o Nicolas falou sobre o Glenn Greenwald. Nós temos aqui o vídeo. Eu sempre queria a atenção. Peraí, deixa eu voltar aqui. Então, quando ele fala... Vamos lá. Ele fala muito, ele fala tudo. Ele queria a atenção. Ele sempre queria a atenção. Então, quando ele fala... Ah, o Carlos Zandelli pediu que eu hackear a eleição, que também o Bolsonaro foi envolvido nisso, ou que eu disse que eu vou hackear o telefone do Alexandre de Marazes, tudo o que o Bolsonaro fala, eu tenho dúvidas. Porque já vi várias vezes que quem quer ter evidência para acreditar. É esse que é o problema. Então, o que a gente vê? Nós vemos um bando de acusações sem nenhum fundamento. E aí você vê petista. Bolsonaro tem que ser preso! Ah, porque alguém disse que não gosta dele. Ou seja, um petista que não gosta do Bolsonaro. Um petista que diz que vota para o Lula. Um petista que diz que fará qualquer coisa para ajudar o Lula. Um petista que diz que quer ser um candidato no partido de esquerda. Fala um montão de coisa. Cara, seria a mesma coisa que você levasse a janja para a CPMI. A janja para falar do Bolsonaro. Entendeu? Então, como eu falei para você no dia de ontem, não tem o menor sentido de você olhar isso como algum tipo de credibilidade. Não existe credibilidade nisso. É simplesmente uma farsa. Vamos lá. Vamos voltar aqui no advogado dele. Olha só. Isso aqui é o advogado do cara. Advogado. Então, isso aqui é na Globo. O advogado dele ainda deu a declaração ao chegar à PF para acompanhar o novo depoimento do cliente. O Walter de Gatti disse à CPI dos atos golpistas que Bolsonaro lhe prometeu indulto caso fosse preso por eventual ação contra as urnas. O advogado Arivaldo Moreira, responsável pela defesa do hacker do Alckermann Gari Neto, afirmou nessa sexta-feira 18 que é possível provar que o cliente esteve no Palácio da Vorada no 20 e no 22, para o encontro com o então presidente Jair Bolsonaro. Mas é impossível provar o conteúdo da conversa. O Arivaldo Moreira deu a declaração ao chegar à sede da Polícia Federal em Brasília para acompanhar o novo depoimento do Delgatti, que foi convocado. Nessa quinta-feira, 17 da CPMI, os autos golpistas do Congresso. Então você vê que é um absurdo. É um absurdo. Aí você veio aqui para você ver as coisas como é que são. Hacker não gravou conversa com Bolsonaro por celular estar no modo avião, diz advogado. O cara é supostamente um hacker. Aí o suposto hacker, ele que falou com Bolsonaro, tem provas? Não. Por quê? Porque eu não gravei o Bolsonaro porque o meu telefone estava em modo avião. Ah, meu Deus do céu, cara. Vamos lá, vamos ir. Defesa de Cid, dinheiro da venda de Rolex foi para Bolsonaro ou Michele, ou para o gato do Bolsonaro, ou para o motorista do Bolsonaro, ou para o Fábio que está aqui nos Estados Unidos, ou para a cozinheira, ou para a faxineira, ou para o cara que estava passando em frente à padaria. Ou seja, não tem a menor ideia para onde o dinheiro foi. Não tem. Quer dizer, olha as testemunhas, olha as provas contra o Bolsonaro. Ah, o cara diz que o Bolsonaro fez A, B, C e D. Você tem provas? Eu posso provar que eu tive com o Bolsonaro. Sim. Mas você tem prova do que o Bolsonaro falou? Não. Ah, o dinheiro foi dado para Bolsonaro, ou Michele, ou o gato da Michele, ou o cachorro do Bolsonaro, ou o padeiro, ou para quem foi dado o dinheiro? Não sei. Ah, não sabe? Não. Mas foi dado para ele. Ah, entendi. Entendi. Então essa é a prova. Essa é a prova. É esse que a gente está vendo, né? É isso que a gente está vendo. Vamos lá. Só 26% do país avaliam positivamente trabalho de radar. Aí você começa a ver. Por que essas cortinas de fumaça? Porque dois dias atrás o Brasil afundou. A economia afundou. O dólar subiu. A gasolina subiu. Comida subiu. Tudo vai subindo. Então o que acontece? O povo começa a sentir no bolso. Porque tem você que é uma pessoa que é bolsonarista, vamos ficar aqui 22 minutos nesse vídeo, e tem a maioria das pessoas do Brasil, o pessoal está preocupado com futebol e novela. Então você tem que botar o pé no chão e entender isso. Tem que entender isso. A maioria do povo brasileiro não se preocupa com política. Mas ele se preocupa quando as coisas aumentam. Ele se preocupa quando a gasolina aumenta. Ele se preocupa quando o bolso começa a apertar. Eles se preocupam com o bolso deles. E isso começa a acontecer. E quando isso acontece, e isso pode levar a um impeachment, isso pode levar a uma pressão, aí é uma criada, uma cortina de fumaça para que desvie o foco. Mas isso aqui é uma realidade que nós temos que entender. 41% dos brasileiros acham que Bolsonaro deve ser preso por joias. Isso aqui são aquelas pesquisas quest, né? Quem é que está aqui e você acredita na pesquisa quest? Se você acredita, bota três mãozinhas aí. Três mãozinhas rosas. Eu acredito. Se você não acredita, coloca uma mãozinha só. Bota lá. Agora, o engraçado que é manchete do jornal é 41% dos brasileiros acham que Bolsonaro deve ser preso. Aí na letra pequenininha fala assim, Quest mostra a população dividida. Quanto à responsabilização do presidente, 43% são contra a prisão. Qual o número maior? 43. 43 é maior do que 41. Mas o jornal escolhe botar 41% é a favor da prisão. Em vez de colocar que 43% são contra a prisão. Entendeu? Ainda que você acredite ou não na pesquisa, o meu ponto aqui é mostrar como que as matérias tentam manipular a verdade. Porque mesmo nessas pesquisas, muitas delas mentirosas, eles pegam os números e eles manipulam as pessoas. Por que não colocou? Porque a lógica é o seguinte, você coloca o maior número. Isso em toda pesquisa que você for ver, é número de aprovação. Se for aprovação maior, eles colocam aprovação. Entendeu? Qual é a aprovação, Lula? Zero. Entendeu? Eles botam o número de aprovação. Agora aqui, eles colocam o número menor em cima. Não faz o menor sentido. O número maior é... O número que deveria ser enfatizado é 43% da população brasileira é contra a prisão do Bolsonaro. Ponto. Isso que deveria ser feito. Então, rapaz, eu acredito, não acredito. Isso aí, cada um acredita no que quiser. Meu ponto aqui é mostrar pra você a manipulação da informação. E o nosso trabalho é alcançar mais brasileiros. Entendeu? Vamos lá. Bolsonaro diz que CID tinha autonomia e minimiza quebra de sigilo. Bolsonaro já falou que negócio de quebra de sigilo é palhaçada. Bolsonaro já entregou todos os documentos. Quem não deve, não teme. Vocês têm que procurar o batom na cueca. E não vão encontrar, porque não tem. Não tem esse batom na cueca. Bem simples assim. E aquela coisa, como somente 41% de acordo com essa pesquisa querem a prisão do Bolsonaro, eles precisam de mais coisas. Porque o Bolsonaro é aquela pessoa, normalmente é assim. Você encontra o crime e você busca quem cometeu o crime. No caso do Bolsonaro, eles querem prender o Bolsonaro. E aí eles estão procurando o crime. Por isso que um dia é cartão de vacina, outro dia é a joia, outro dia é o hacker, outro dia é vacina, outro dia... Ele vai mudando. Cada dia eles criam alguma coisa para ver se cola. Eles vão jogando o macarrão na parede para ver se um dia esse macarrão vai colar. É isso que está acontecendo. Entendeu? Vamos rápido aí que a gente tem mais ainda... Algum tempo para terminar. Vamos lá. Dinheiro do Rolex foi para Bolsonaro ou Michel? Diz defesa. Claro, um dos dois. Advogado Cid diz que houve má-fé em publicação da Veja. É claro que vai haver má-fé. Se você vai fazer uma entrevista em Veja, Globo, claro que vai ter má-fé. Então está aqui, mais uma vez, a briga dizendo que aquela matéria que nós falamos hoje de manhã tem mais perguntas do que respostas. Por isso que eu falei para você. Olha, não acredito em nada que está sendo falado aqui. Não acredito nessa delação premiada porque não tem nada para fazer. Não é que o Cid não quer fazer, porque ele está sofrendo agora uma tortura psicológica. Mas a verdade é que eu não acredito que o Bolsonaro fez nada de errado nessa questão. Então não tem o que falar. Não tem delação. É bem simples assim. Bomba. Defesa de Bolsonaro diz que lei autorizava ele a vender joias. Bom, aqui a gente vai ter que fazer uma pesquisa, fazer um vídeo sobre isso. Muitas pessoas estão dizendo porque com essas joias específicas, não todas, mas essas, já tinham sido selecionadas para o presidente, então ele tinha o direito de ficar com elas. A gente vai ter que ler sobre isso aqui mais tarde para saber a verdade. Michel reage após decisão de Moraes sobre quebra de sigilo. A Michel falou, era só pedir. Só pedir. Javier Millet desdenha da possibilidade de parceria com o Lula. Parabéns. 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 Ganhou mais. Ganhou mais com isso, que é distância ao Lula. Pantão. Advogado de Coronel Cid diz que assunto que tratará não tem nada a ver com joias. Foi um erro da Veja. Olha aí, galera. Olha aí, galera, o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Dilmou. A Argentina anuncia congelamento de preço. Aliados de Lula querem alterar o artigo 142. Advogado de Raca diz que há provas de que encontro com Bolsonaro, mas que é impossível comprovar. Então, pessoal, é isso aí. Deu ruim. Advogado de Raca diz que conversa com Bolsonaro é impossível de ser provada. Então, tudo não passa de uma narrativa. Está aí, meus queridos, 22 minutos. Deus abençoe você, que você tem um dia maravilhoso. Eu vejo você no nosso próximo vídeo de 22 minutos. É uma meta aí de fazer todos os vídeos em 22 minutos, aonde você fique do começo ao fim, para entender tudo o que está acontecendo. Então, Deus abençoe todos vocês. Te vejo no nosso próximo vídeo, que também será de 22 minutos. Tchau, tchau. Um abraço.